Povo carioca, tô aqui, olha, na frente da Casa do Volante, querida Casa do Volante, conhecida aqui na Arthur Rios. Cês estão vendo? Eu vou te provar agora que até pardais que parecem estarem devidamente sinalizados, parecem ser legais, são ilegais. Vem comigo que eu vou te mostrar isso agora, e olha, já me segue e compartilha com geral. Então, senhores, prestem atenção, sinalização, sinalização. Essa sinalização, 400 metros antes do pardal, só que tem o porém. O pardal, gente, ele tem que estar no seu visual, ele tem que aparecer, ele não pode estar escondido. Eu vou atravessar a rua aqui pra te mostrar a visão do motorista do lado de lá. Preste atenção, olha, você vindo daqui, procura o pardal. Olha aí, olha a visão de quem vem, ó. Não dá pra ver. E quando você percebe o pardal, você já tomou a multa. Olha aí como é que ele tá. Esse pardal aqui, por mais que ele esteja sinalizado, ele é ilegal. E olha, estou afastando um pouco pra você ver do outro lado, na outra faixa, qual é a visão que se tem. Preste atenção, senhor. Olha, olha a faixa. Somente aqui dá pra ver. Mas se eu chegar um pouquinho pra cá, ele já fica escondido, olha aí. Você já não vê. Aqui, ó. Você tá na faixa, ó. Você não vê. Sabe o que é isso? Ilegalidade, gente. Esse pardal, por mais que ele esteja devidamente sinalizado, ele também é ilegal. E essas multas que foram aplicadas aqui na Arthur Rios, próximo à Casa do Volante, é tudo ilegal. Carioca, você percebeu que mesmo um pardal devidamente sinalizado, ele também pode estar ilegal? Ele pode estar irregular? E se ele te multou, a multa é nula. É isso que nós estamos lutando aqui. Por pardais legais, devidamente sinalizados, não pra roubar a Carioca. Não escondidos, não caçar níquel. E sim, pra salvar vidas e educar o Carioca no trânsito. Vem comigo, vambora nessa. Compartilha com todos essa informação aqui, porque essa informação é cidadania na veia. Eduardo Paes, tá ilegal. Tá ilegal. Um, dois, três, zero, zero, é só confirmar. Confirma, confirma. Giovanni Santos, vereador do povo. Vem com todo o Rio de Janeiro. Um, dois, três, zero, zero, que vamos votar. Não bobeia, meu povo bom, não bobeia. Giovanni Santos, é cidadania na veia. Um, vereador de ação. O Carioca que diz. Um, dois, três, zero, zero, pra fazer nosso Rio feliz. Não bobeia, meu povo bom, não bobeia. Giovanni Santos, é cidadania na veia. Um, vereador de ação. O Carioca que diz. Um, dois, três, zero, zero, pra fazer nosso Rio feliz. Dia 6 de outubro, não esqueça. Giovanni Santos, cidadania na veia. Um, dois, três, zero, zero. Que, o 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 que, Obrigado.